Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre mostrar as fotos para o cliente ao longo do ensaio ou do evento ou do trabalho que você já vai fazendo ali com ele. Algumas pessoas perguntam se vale a pena ficar mostrando, porque às vezes é meio chato, a pessoa não gosta, quer que faça de novo, quer que repita, enfim. Eu penso o seguinte, se o meu trabalho é para o meu cliente, seja para o ensaio, para o casamento ou para o que quer que seja, o ideal é que ele já veja que ele já vá dando um feedback. Esse feedback vai ser muito importante para estar te direcionando ali se o teu trabalho vai ter resultado assertivo ou ruim. Também não adianta você pegar o teu ensaio e ficar fazendo nenhum mistério, guardar ele a sete chaves e depois mostrar para o cliente e a menina falar ah, não gostei do meu cabelo, o que você não avisou, não sei o que, alguma coisa do tipo. E aí depois que já passou, você perdeu toda a oportunidade de refazer alguma coisa, enfim. E o resultado daquele ensaio vai ser negativo. Beleza? Então eu sugiro que você, ao longo do que você estiver fazendo, vá mostrando para o seu cliente, se for menina, se for casal, vá mostrando ali as fotos, não precisa você parar e fazer uma análise uma por uma. Mas trocou de roupa, ajustou a maquiagem, fez alguma coisa no cabelo diferente, vá mostrando para que a pessoa possa ter uma noção de como está ficando aquele resultado. Ainda mais que hoje em dia as pessoas estão acostumadas a fazer muito selfie, onde elas fotografam se vendo. Então, às vezes, por ela não estar vendo o resultado, pode passar uma insegurança, a pessoa fica sem saber o que fazer, porque ela está acostumada a fotografar ali, ela vai olhando, vai vendo o que fica bom, o que não fica. E para a gente, como a gente está só direcionando e ela não vê nada, isso pode causar alguma certa insatisfação. E principalmente, às vezes a foto fica boa, mas a pessoa, porque achou que estava insegura, ela leva para a imagem o sentimento que ela sentiu na hora da foto. E por mais que, às vezes, a foto seja legal, se ela achou que ela poderia estar melhor, ela não vai gostar da tua foto, por quê? Porque ela teve a sensação de que ela estava insegura, de que ela não sorriu do lado certo, de que o cabelo dela não estava legal, enfim. Então, por isso, é bacana que ao longo do ensaio, você vá mostrando o resultado. Por mais que pareça, por mais que seja chato, na real, às vezes você está fazendo ali alguma coisa, e a pessoa, ah, não gostei, faz de novo. Ah, não gostei, faz de novo. Mas como a gente trabalha para o nosso cliente, o objetivo é que ela compre essas imagens, que ela indique essas imagens, que ela publique ali e te marque, o ideal é que esse resultado seja o mais satisfatório possível, principalmente para ela. Às vezes acontece de muitos ensaios, tipo, eu planejo uma coisa e o casal ou a pessoa que está sendo fotografada, ela vem com uma outra ideia e faz alguma coisa do jeito dela, que não é muito a minha característica, mas se a pessoa gostou e publicou aquilo ali com o maior carinho, indicou para outras pessoas, para mim já valeu. Por quê? Porque o objetivo é que o cliente saia satisfeito. É claro que a gente tem o nosso estilo, é claro que a gente tem o nosso gosto, a nossa característica, mas a gente trabalha para o cliente. Não adianta eu engessar o meu trabalho e me tornar aquele cara chato. Não, só faça se for assim. E aí, beleza, a pessoa não gosta do jeito que você faz e você fica ali com toda a tua razão, com todo o teu estilo, com todo o teu ego sem cliente. Não adianta. Então, mais uma vez, ao longo do ensaio, ter essa comunicação, essa interação é bem legal, por dois motivos. Primeiro, que você consegue consertar alguma possível falha, seja algo que o cliente não gostou em si mesmo, ou questão de iluminação, de roupa, de pose, enfim. E principalmente, por quê? Porque quando ele vai te dando feedback, você vai ajustando, o resultado, ele é satisfatório, ele é assertivo. E o teu objetivo, que é vender imagens, atrair novos clientes, ele é cumprido. Por quê? Porque a pessoa gostou, ela vai indicar, ela vai publicar, ela vai fazer o que tiver que fazer com aquelas imagens. E aquilo ali vai ser uma recordação feliz e agradável para ela, onde ela vai ter todo o prazer em compartilhar, em mostrar, indicar, etc, etc, beleza? E principalmente, a gente vê que hoje em dia, o nível de fotografia, ele, em geral, é bom. As redes sociais têm muita coisa boa. E o que diferencia um profissional do outro, basicamente, vai ser esse relacionamento aí interpessoal. Então, você pode até fazer fotos boas, só que se você for um cara arrogante e a pessoa, por algum motivo, não gostou de você, ainda que não tenha nada a ver com a tua fotografia, ela não vai te indicar e ela não vai te chamar novamente para um evento, para qualquer coisa que ela vai fazer. Agora, se você fez fotos legais, assim, tipo, básicas, legais, mas ele é um cara engraçado, uma pessoa divertida, brincalhona, atenciosa, preocupada com as necessidades dela, com certeza ela vai te indicar, vai te chamar outras vezes. Por quê? Não somente pela fotografia, mas pelo relacionamento, pela tua simpatia, pelo teu carisma, enfim, tudo isso, às vezes, acaba sendo até mais atrativo do que o próprio resultado em geral. Então, essa foi a dica de hoje. Mostre, sim, por mais que seja chato, a gente trabalha para o nosso cliente. Não meça esforços para poder atender a expectativa do teu cliente, seja mostrando, corrigindo, refazendo, enfim, ele vai gostar, vai sentir cuidado e o teu resultado vai ser bem positivo, bem favorável. Beleza? Faça isso. e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu.